Para o setor financeiro, nomeadamente para o Banco Popular, é de facto relevante. A questão, portanto, de todo o setor do turismo ou toda a atividade ligada a este setor, tem de facto valor acrescentado no nosso negócio e todos os pilares que estão ligados a este setor, como nós já falámos no passado, a questão do alojamento, a questão hoje da gastronomia, no futuro vamos ter também o new business ligado a este setor de atividade, de facto tem-nos trazido, no fundo, uma mais-valia estrondosa nos nossos resultados. É interessantíssimo que aquilo que nós ouvimos já falar nesta parte da manhã, a questão da qualidade, da tecnologia, da qualidade dos recursos humanos e, acima de tudo, a paixão, é aquilo que nos move todos os dias dentro do Banco Popular e é a única forma, no fundo, no futuro, de ter resultado. Também achei um ponto curioso nesta conversa que hoje se falou em dois setores que para nós também são bastante relevantes. o setor agroalimentar, que no fundo é onde tudo começa, é a origem, portanto a qualidade dos nossos produtos faz depois a diferença no setor da gastronomia e a questão da literacia financeira ou a literacia fiscal. É também muito, muito importante nas áreas, na área empresarial, porque uma coisa é ter de facto um bom produto, saber cativar o cliente, saber fidelizar o cliente em toda a cadeia de valor, mas também para ter uma boa gestão é necessário, no fundo, ter estas duas, ter este conhecimento. E isso, no fundo, tudo somado é que faz a diferença e acaba por ditar o resultado final.